Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. E aí, nobres e espectadores do canal Central HQs. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de melhores quadrinhos do bimestre, meses de maio e junho de 2021. Sei que muita gente gosta desse vídeo porque é um resumão daquelas publicações de melhor qualidade que eu li durante esse período. E vamos iniciar aqui por Domex, do Gustavo Piqueira. Quadrinho nacional lançado pela editora Veneta. Que vai tratar de um diálogo de pai e filho com relação ao conflito de gerações. Os diálogos são muito legais e tem a participação de um genérico aí do Exterminador do Futuro. Galera, uma publicação muito bacana. Tem um certo experimentalismo. É uma publicação diferente, com certeza, do que você está acostumado a ler. Um quadrinho de muita qualidade. Lock and Key, volume 2, 3 e 4. Série que sai aqui no Brasil pela editora Geektopia, escrita por Joey Hill, o filho do Stephen King. Eu estou falando de um quadrinho de terror. Galera, é uma história realmente muito interessante que envolve chaves. Você tem vários tipos de chaves que acabam dando um certo poder para a pessoa que detém esse artefato. É uma publicação que vai tratar de um talma de uma família. A perseguição que ela acaba sofrendo por um ser sobrenatural. A arte do material que eu acho que deixa um pouquinho a desejar. O Gabriel Hernandes, se eu não me engano, é um desenhista. E eu acho que não condiz exatamente com o roteiro mais sombrio que o Joey Hill coloca na publicação. Mas, de modo geral, realmente é um quadrinho que vale a pena. Daddy Class, volume 3, Ninho de Cobras. Publicação da editora Devir, material de Rick Remader. Eu já resenhei os volumes anteriores, mas esse volume 3 realmente me chamou bastante a atenção. Tem um ritmo bem frenético, o protagonista se vê diante de várias situações que colocam ele contra a parede. Ele faz interpretações erradas. Inclusive, alguns personagens que você achava que fossem seguir até o final da série, acabam morrendo. Então, realmente, é uma publicação muito interessante. Série da Image Comics. O Imortal Hulk, volume 7. Hulk é Hulk. Publicação da editora Panini. Material de Al Will e com Joey Benet. Já resenhei todos os volumes anteriores. Esse, especificamente, continua num bom nível. Não é o ápice da série. Mas o Al Will e o Joey Benet vêm fazendo, realmente, um trabalho bem interessante aí com o Golias Esmeralda. Sem dúvida, é uma das melhores publicações da Marvel Comics. Você não me conhece do Guilherme de Souza. Uma publicação autobiográfica que vai contar os perrengues desse quadrinista do Guilherme de Souza, que é autor da Última Bailarina, quando ele pegou a Covid-19. E, meus amigos, o negócio foi muito tenso. E, apesar de toda essa dramaticidade, né, que realmente ocorreu na vida dele, ele não deixa de lado ali o seu bom humor. Um quadrinho nacional que eu indico pra vocês. Roku Sai, mangá da editora Pipoca e Nankin, escrito pelo Rei dos Mangás, que vai trazer aí a biografia de um dos maiores artistas do Japão. Uma história realmente muito interessante. E esse artista japonês influenciou vários outros, inclusive o próprio Monet. Coleção clássica Marvel Vol. 5 Hulk Vol. 1, publicação da editora Panini. Material que vai trazer as seis primeiras histórias do personagem, lá da década de 60. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes marcos dos quadrinhos, escrita por Stan Lee e desenhos de Jack Kirby. Morgan, publicação da Trem Fantasma. O último trabalho do mestre Hugo Pratt. A história ambientada na Segunda Guerra Mundial com um tenente que segue à risca as suas ordens. Galera, é realmente um grande trabalho aí do Hugo Pratt. Infelizmente, ele acabou nos deixando cedo, mas entrega mais uma grande obra, ainda que tenha sido a sua última. Fédric William e Amazona. Perseguição e censura aos quadrinhos da editora Pipoca e Nankin. Nós vamos ter a história biográfica de duas personalidades que estão ligadas à nona arte. Um deles foi o cara que criou o livro A Sedução dos Inocentes, que serviu de base para a autocensura dos quadrinhos lá nos Estados Unidos, com o selo Comics Code Authority. E a outra personalidade foi o criador da Mulher Maravilha e também do Detector de Mentiras. O que influenciou cada um deles a ter a sua marca, deixado a sua marca no mundo dos quadrinhos? Uma história realmente muito interessante. Gráfico Inóvel, volume 4, Dylan Dogg e Mater Morbi. Publicação da editora Mythos. Um quadrinho lindamente desenhado e muito bem escrito. Dylan Dogg está doente quando ele se depara com a entidade Mater Morbi, que gosta de ver as pessoas sofrerem. Tem um lado todo sadumazô. Realmente é um quadrinho que se destaca entre as melhores publicações do investigador de pesadelos. Muita gente estava aguardando que esse material saísse novamente ao Brasil e chegou agora pela editora Mythos. Brad Barrow, volume 2 da Graffiti Editora. Galera, essa publicação italiana vale muito a pena. O primeiro volume traz uma mistura de gladiador com Guerra dos Mundos, aquela invasão alienígena. Esse segundo volume foca um pouco mais no pessoal do protagonista, a sua busca pela sua família, que ele não sabe se está vivo ou morto, enquanto ele combate essa invasão alienígena e reencontra, inclusive, velhos amigos. Uma publicação que eu indico demais para vocês. Demolidor, volume 4, Fim do Inferno. Publicação da editora Panini. E material escrito por Chip Zadarsky, arte de Jorge Fornes e Marco Tietchetto. Nós temos aí a finalização de um arco de histórias do Homem Sem Medo, onde basicamente ele acaba enfrentando uma grande invasão na cozinha do inferno e ele vai colocar os pingos nos is. Realmente é uma publicação de alto nível, a melhor série Marvel que você vai encontrar na atualidade. Entre Espaços do Daniel Souza, quadrinho nacional que vai narrar a história de um homem que vai ao espaço. Desde criança ele sonhava em ser astronauta, dedicou toda a sua vida a isso, mas quando ele chega lá, será que a recompensa por tudo o que ele fez, a sensação de satisfação, realmente veio ou vem uma grande decepção? Um quadrinho aí que faz uma metáfora realmente muito interessante. Tem, obviamente, resenha aqui no canal Central HQs para você saber mais detalhes. Quadrinho nacional realmente de bastante qualidade, com uma arte muito, muito boa. As Crônicas da Era de Gelo, volume 1, material da editora Pipoca e Nankin, mangá de Jiru Taniguchi. E nós que estamos acostumados com as histórias mais reflexivas e contemplativas desse mangaká, aqui vamos acompanhar uma história de ficção científica, que se passa num futuro muito distante, onde simplesmente nós temos uma nova era do gelo, e a tentativa de sobreviver diante desse ambiente inóspito realmente é muito interessante. O Jiru Taniguchi escreve uma história diferente do que ele está acostumado, porém, todas aquelas características de contemplação e reflexão continuam dentro desse mangá. Almanac Guará, publicação de um quadrinho nacional pela editora Guará. Traz um mix de quatro séries, é uma publicação mensal, e eu gostei bastante da curadoria do Rafa Pinheiro em selecionar histórias realmente interessantes para o público, e histórias que têm ritmos e estilos diferentes. Então, galera, fica a dica de uma publicação aí que tem periodicidade mensal, que é Almanac Guará. Skyward, volume 2, publicação da editora Devir. Eu gostei bastante desse volume, onde basicamente nós temos a falta de gravidade no planeta Terra, e cabe a protagonista da história tentar fazer com que as coisas voltem ao que era antigamente. Mas, obviamente, existem outros interesses por trás dessa não volta da gravidade. Uma publicação com muita ação e ótimos desenhos. Dead World, volume 1, da Thay Editora. Quadrinho de zumbis. Muito antes de Walking Dead, a gente já tinha a questão das relações interpessoais dentro de um cenário apocalíptico. Quadrinho de terror, um material realmente muito interessante, com a arte de Vincent Locke, com o seu primeiro trabalho em quadrinhos. Muito legal ver esse material chegando ao Brasil, aqui no caso, pela Thay Editora. O Grande Charã, publicação da editora Veneta, quadrinho nacional de Maurício Dias e Alan Alex. Arte soberba, e o Maurício Dias consegue contar em poucas páginas o drama de um artista que trabalha como ventríloco. Uma história realmente muito interessante e que eu indico para vocês. Para finalizar, Postal, volume 1, Paraíso de Sangue. Publicação da J. Braga Comunicações. Trata-se de uma publicação da Ima de Comics, que chega ao Brasil num compilado com oito edições. Resenhei recentemente esse material, que vai trazer a cidade de Éden, uma cidade formada por criminosos. E aí, meus amigos, nós vamos ver como é a vida dessa cidade, que simplesmente está fora dos radares do governo americano, que sequer sabe da existência dessa cidade. Uma publicação com bastante suspense, uma pegada meio de thriller policial, material que eu indico demais para vocês. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. E se for fazer suas comprinhas no site da Amazon, faça aqui pelos links do canal Central HQs, beleza? Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho